já deu pode gravar então gente hoje no café com axé olha quem está aqui jogando nem tem só que a criatura tá aqui só faz parte faz parte tim tim café café com axé pra vocês pra quem não conhece também aquele café com feitiço é quem acompanha o élder nos stories lá do instagram sabe que ele vive fazendo café que tem esse café e tem mandiga no café quando eu faço café com aquele feitiço é que isso do amor da prosperidade e todo mundo que é engraçado que dá certo todo mundo agradece tomando café até imitei ele lá fazendo café lá no instagram bom gente pra quem não conhece o élder é o melhor organ do rio de janeiro melhor o ganho e palmas na edição mas tem muitos jogadores bons aí tem muito melhor organ do rio de janeiro é a você já devem conhecer que eu coloco os vídeos dele aqui no final dos meus vídeos né porque eu gosto muito do do som que ele faz no tabaque você dá aula já tá batido já não tô com turma agora mas já dei aula de tambor devido o tempo agora que são várias coisas várias correria homem de negócio costumo dizer homem de axé como é que é o hd a galera que não sabe hd a hd a significa homem de axé já me perguntaram isso que significa hd a md a md a mulher de axé então toda mulher de axé ela é de outro nível e todo homem de axé também é de outro nível entendeu a gente estão sabendo que ele está com um canal que no youtube tá bom bom canal já né mal começou já tem gente lá seguindo que tem gente comentando duas semanas já bom bom é tem que seguir ele lá a gente segue no instagram no instagram já tem muita gente precisa gente mais conseguir precisa né óbvio também no youtube nunca foi de falar sinceramente eu nunca quis essa idéia de youtube eu sempre quis passar ao instagram momento né você tá no instagram você tira uma foto postei instagram na verdade é um álbum de fotos que se tornou rede social então sempre usei instagram e facebook e todo mundo me perguntava ela você não tem canal um dia tava gravando na praia no recreio e juntou umas 15 pessoas ficaram perguntando ela você tem canal do youtube aí eu fui falei não não tenho não me segue no facebook aí depois eu fiquei analisando isso e conversando com vários amigos até você foi uma também responsável então bota seu canal vai ser legal e canal ajuda também eu vou falar uma coisa a gente tem um pé desculpa o público bandista é o melhor público no youtube é um pessoal muito bacana que ajuda é um pessoal que defende que a gente vai me enxergar a fatar a feio mas o pessoal realmente é um público fiel vale a pena você não vai se arrepender pessoal vai lá segue o canal dele também tá perguntas logo depois da vinheta não teve vinheta em dois minutos de vídeo solta a vinheta voltamos pessoal agora vou perguntar umas coisinhas para o é o de da vida dele pessoal já eu não sei se você sabe mas o público maior do canal tataloparga são os góspelos de aruanda você sabe o que é góspel de aruanda são os evangélicos que não tem coragem de conhecer a umbanda mas assistem gostam da minha história porque eu fui muitos anos 32 anos na igreja evangélica e o que eu mais recebo 90% dos e-mails que eu recebo contato no direct do instagram são pessoas querendo conhecer que amou a minha história mas não tem coragem de ir outros já foram então assim como diz o caboclo caboclo disse que eu sou missionário também e aí é bom você falar também da sua trajetória ele também gente foi góspel de aruanda meu povo minha história também foi conta um pouquinho do pessoal aí resumindo resumindo é a história né eu desde entrei para capoeira seis anos de idade pequenininha entrei na capoeira então na capoeira tem tambor que é o atabaque pandeiro berimbau e eu sempre fui bom no atabaque da capoeira quando tinha moda samba de roda que é o samba de roda na umbanda no candomblé é o samba de cabula o samba de caboclo que é o tatatum tatundum tatatum bum 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 e na capoeira quando toca aquilo todo mundo dança quando acabava o candomblé a capoeira todo mundo ia para o candomblé que tinha em frente uma casa de candomblé em frente então os pais de santos ficavam na porta esperando acabar para querer porque os caras que toca tambor vêm tocar na minha casa que nem é hoje em dia mas você sendo evangélico você teve alguma resistência de conhecer não tive porque eu era tão ignorante eu era tão ignorante que nem tem pessoas hoje em dia que eu passava para o sangue de jesus tem poder está amarrado em nome de jesus isso acontece contigo também as pessoas não fazem isso acontece quase comigo hoje então as pessoas falam para mim está amarrado em nome de jesus gente eu passava na encruzilhada via trabalho feito de algum que hoje em dia eu entendo e eu fazia sinal da cruz dava a volta lá no outro quarteirão eu falava não vou voltar por aqui não ele tem macumba vou voltar para o outro quarteirão andava 10 minutos mas não voltava para aquele lugar enfim e a galera sempre me querendo nas macumba e um belo dia eu conheci uma pessoa eu vou contar essa história do meu canal eu conheci uma pessoa que ela me levou fui crescendo ali e me levou para o candomblé para me conhecer e quando eu cheguei no candomblé vi aquele batuque rolando então o primeiro que você foi foi no candomblé e depois você foi para um bar fui no candomblé e aí eu conheci o tio Stoker lá e fiquei pensando caramba o que eles estão fazendo ali é o que eu faço na capoeira mas eu pensei caramba será que eu estou com macumba já há maior tempão eu não sei meu Deus do céu que pecado já era macumbeiro antes e não sabia já era macumbeiro antes e aí o pai de santo acabou né acabou a sessão veio falar comigo é olha só você é organ aí eu falei organ que que é organ organ aquilo que toca ali eu falei caramba sério aí eu fiquei com aquilo na cabeça vou conhecer isso aí eu já tinha passado por algumas decepções na igreja então falei vou conhecer voltei na outra semana e ele jogou lá para mim nem entendia confirmou lá que eu era organ e eu comecei a estudar aí peguei internet foi aprendendo com essa galera da antiga na época fui aprendendo com eles e entrei na escolinha também e fui tocando aí é só que esse pai de santo ele fez um negócio para mim que é muito importante e acontece muito com as pessoas hoje em dia a maioria dos terreiros eles pegam tipo a tatá tipo eu que tem a espiritualidade bem aflorada então eles pegam essas pessoas ver que você tem e já querem te prender na sua casa mediunidade é um tipo de mediunidade é o que eles fazem ah você é organ na minha casa não tem já quer fazer teu santo já quer cuidar das suas coisas para te prender ali porque todos queriam me prender esse pai de santo chegou para mim e falou olha só Helder você eu amo você você toca muito tudo que minha casa precisa você tem você é praticamente o único organ aqui na minha casa então mas com a sua missão não é na minha casa você vai com você vai conhecer daqui um tempo um lugar branco ele foi honesto foi honesto coisa que não tem hoje em dia raramente tem né desculpe mas aí ele chegou para mim e falou isso e eu fiquei com aquilo na cabeça mas eu não amo tanto aqui era casa de Angola Angola e ele falou eu não amo tanto aqui ele falou tu vai conhecer e aí foi isso eu fui levando e justamente aconteceu o que ele falou se passaram uns 5 meses e eu com uma pessoa da minha família ele precisou de uma ajuda espiritual no qual levamos no centro espírita Caboclo de Urambu e isso há mais de 12 anos atrás então você está nessa mesma casa? estou na mesma casa até hoje 12 anos? é então 12 anos ele frequenta a mesma casa todo sábado nunca faltei pode ter a festa que for mas se tiver gira na minha casa eu não falto a gira para entrar em casa é que ele tem aqui do centro dele gente lá do terreiro dele? é centro ou terreiro? quanto faz né? é tendo espírita tendo espírita também tendo espírita mas eu acho tão lindo falar terreiro eu acho que terreiro é se tiver alguém aqui comenta por favor para eu saber que tem alguém aqui do terreiro do Helder tá bom? então aí foi muito interessante porque ele foi honesto comigo e aí eu conheci chegando lá nesse terreiro eu já entendi um pouco no Jurambu e aí eu olhei aquilo ali já já e fiquei mais encantado falei caramba legal aí o Jurambu também o Caboclo chegou para mim e falou não você é orgânico vamos lá não 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 corre me levou lá na salinha e eu comecei a tocar o tabaco e eu preciso de você aqui aí eu fiquei com aquilo na cabeça e aí passava todo mundo conhece a terra do Espírita Caboclo em Jurambu é um terreiro de cura no qual eu já levei pessoas com câncer com AIDS e é curado com certeza você vai lá conhecer não tem anúncio na internet não tem nada mas o terreiro é muito sério aí a pessoa foi curada isso eu estou resumindo foi curada a pessoa aí eu fiquei com aquilo na cabeça falei é já que eu recebi essa cura essa graça aqui de cura e o que que eu faço para ser grato a esse Caboclo a essa casa na época ela estava precisando de Ogã os Ogãs não tinha Ogã gente que lindo a pessoa da família dele foi curada ele como gratidão que na verdade foi uma ex 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 mulher aham vamos falar a verdade foi uma ex mulher e aí eu voltei lá é ela que te levou no caso ela me levou porque o tio dela era de lá entendeu muito interessante o tio dela era de lá e aí ela foi curada num tratamento que nenhum hospital deu jeito a gente tinha que botar um quadro aqui no canal de curas de testemunha igual na igreja não mas ela ela tá tá eu sou testemunha tá porque ela ficou seis meses sem levantar o braço com câncer no manguito rotador e nenhum médico deu jeito nenhum dinheiro deu jeito e ela ia entrar em Kivel fazer as coisas o último local que nós pensamos em foi lá no Jurambor e fomos de Jurambor e ela algum tratamento que não tinha jeito e depois de sete dias ela ficou curada tá vendo gente quem tem curiosidade sobre a Umbanda tem medo tem receio mistifica tudo pode confiar o negócio é sério tem cura tem milagre porque Deus tá ali também como ela era minha mulher na época eu falei vou agradecer aí eu fui tocar nessa casa aí e tem uma história que eu vou contar no meu canal como eu te falar ai gente então segue lá pra vocês estarem sabendo porque eu botei o Ogan o Ogan e na época o Pai de Santos chegou e falou assim ó tem gente que chega tá chegando agora e daqui e em pouco tempo pode ser uma pessoa que comanda aqui justamente a Umbanda é isso a Umbanda gente não é como as pessoas mostram por aí as vezes as pessoas falam pra mim ah eu tenho sete anos eu tenho dez eu tenho vinte não é gente se você é não gente você pode entrar na Umbanda hoje hoje depois de uma semana duas semanas você pode ser um pai pequeno você vai ser um babaco se você tiver a espiritualidade com você de berço né você vai ser na Umbanda é isso na Umbanda é colhedora entendeu então o que acontece ele falou isso aí o Ogan que tava lá na hora ele ficou meio que tem muita gente orgulhoso né tem muito ego né muito ego na Umbanda tem em todas as religiões e esse Ogan ficou não ele não pode ele não pode e ele ficava assim pra mim tu vai receber eu não tava quando não tinha feito os trabalhos da casa Ogan não recebe gente não incorpora Ogan não recebe não incorpora aí ele falava assim pra mim tu vai receber pra não ser Ogan aí perturbando e eu ingênuo com coração bom eu falei assim caraca se eu receber deve ser legal receber um tranca rua e eu queria receber Zé Pilintra eu gostei da parada só que aí ele tava fazendo aquilo de maldade aí conforme o tempo eu fui tocando com os filhos de Gandhi com a galera eu fui pegando a estrada eu falei assim quer saber tudo que ele me falou que eu vou receber preto velho é Tata juro por Deus eu tocando um dia pra caboclo e ele virou atrás do atabaque o caboclo e empurrou o atabaque e virou no caboclo então ele começou a rodar no caboclo aí isso aconteceu umas três vezes o pai de santo chegou pra ele e falou ó você não vai poder mas ser o chefe que na época tinha chefe que muita gente não existe é você é chefe que você não vai poder a gente tá falando aqui sobre o organ mas a gente nem explicou o que é o organ na casa né então como tem muita gente que novata no canal o organ ele é responsável por quê pelo que lá dentro do centro o organ ele é os olhos do pai de santo da mãe de santo entendeu o organ é vamos resumir o organ se o pai de santo tá virado a mãe de santo tá virado o organ que toma conta então vem o pai de santo vem o organ vem a babá as mães pequenas pai pequeno porque o organ ele tem que tá ele tá vendo tudo a gente tem uma visão eu por exemplo eu consigo se você tá ali na roda eu consigo ver porque a gente é preparado pra isso a gente não só chega ali e bate um tambor que nem muitas pessoas fazem a gente é preparado não tá tá eu consigo ver cara se eu toco um ponto pra sua ou se fosse uma anção a sua Maria Mulango é gente foi ele que chamou a minha Mulango eu descobri lá no dia que a minha Mulango veio na casa foi a primeira vez que a minha Mulango veio e eu descobri que era Mulango era tudo que tava tocando que isso cara maneiro hein nem sabia tá sabendo agora olha o cara dele de assustado é uma honra isso então a gente consegue ver Tata eu consigo ver tipo tem um amigo lá que tem um site flash eu consigo ver o site flash chegando nele não tem como explicar eu consigo ver uma luz eu consigo ver a energia então o que que o organ o organ a gente não recebe é o Orixara mas a gente recebe uma energia muito forte então todo o organ ele ele recebe sim só que a energia vem no tambor então a gente chama tocou para o Ogum a gente vai tocar para o Ogum então a falange de Ogum vai vir toda aqui no meu ori o que que eu vou fazer eu vou automaticamente já bater no Atabaque e espalhar para todos os médios a energia vem do Atabaque gente então vem é isso ai por isso que o Ogum recebe uma energia muito forte muito poderosa é uma responsabilidade muito grande e se o Ogum tiver uma energia ruim tipo assim ele está com problema ele não está com a cabeça ali ele está com a cabeça nos problemas ele também leva problema pro terreno é por isso que em muitas casas estou até arrepiada Tata porque em muitas casas é a gente tem que estar fazendo um quadro maior é porque o vídeo já está passando 10 minutos 11 minutos o papo é bom gente tem muita coisa para falar Tata muita gente passa mal vamos supor as vezes a pessoa recebe alguma coisa na rua ou passa mal em casa briga com o marido porque ela foi com a gira que a pessoa que está botando a mão nela ou que está tocando não está preparada ou bebeu ou fez besteira ou está ali de má intenção com raiva ou está com raiva né porque não queria estar ali naquele momento é uma responsabilidade muito grande é muito grande gente eu quero agradecer o Helga por ter vindo mas ele vai olha ele não trouxe a tabáquia eu botei o tabáquia para o quintal se eu esqueci de botar dentro do carro mas tem balde gente a gente improvisa aqui na amada e olha eu estou com um ponto de trancar rua na cabeça há 3 dias que eu ainda estou meio bronca da família é um balde o que? de oncinha para finalizar tem que ter um ponto né gente especialmente com ele só com ele cantando um ponto pode ser a trancar rua? ótimo claro aí sabe o seu trancar rua? mostrar aqui o som da umbanda a umbanda pode ser cantada na mão como pode ser cantada no atabaque na palma entendeu? tem casos que não tem atabaque que é batida na palma então para mostrar que a gente pode fazer a energia ficar muito poderosa ok? axé! e o papo vai ser muito bom também vai ter outros papos com a Tata e eu vou botar essa história todinha do Ogan que era Ogan há mais de 10 anos numa casa eu fiz ele virar porque ele foi maldoso comigo vou contar a história também de como saímos da igreja viemos para o lado da umbanda né contei aqui mais ou menos e vocês vão gostar muito então axé Tata tamo junto? axé! eu vou cantar uma para a sua Maria Mulambo e respeito a sua coroa Tata Mulambo Tata Mulambo e vou cantar o do Tranca Rua minha Mulambo minha pomba dita também é Maria Mulambo então vou cantar um ponto que eu fiz ainda da Maria Mulambo que está fazendo muito sucesso na internet e todo mundo está cantando vai cantar junto comigo tá? um ponto com muito fundamento é só prestar atenção na letra Maria Mulambo esse agrado é pra você dentro de um cemitério vou deixar o seu padê vou deixar a rosa preta a bebida e um cigarro e quando eu abrir o maço sete pedidos eu te faço Maria Mulambo eu vou fazer por merecer laroyê Maria Mulambo laroyê pombojireê Maria Mulambo é feiticeira Maria Mulambo é uma bruxa macumbeira vai Maria Mulambo é feiticeira Maria Mulambo é uma bruxa macumbeira laroyê Maria Mulambo sabe o seu trancar rua qual é o ponto que você quer? não já lua? o ponto que a tatata falou que o meu élder está na minha cabeça há muito tempo meu deus vou semana inteira com esse ponto na cabeça deu meia-noite deu meia-noite a lua se escondeu lá na encruzilhada dando a sua cargalhada tranca a rua apareceu deu meia-noite deu meia-noite laroyê-noite laroyê 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 É Mojubá, Mojubá, é Mojubá Ele enrotará quem tem fé Entra na rua, é só pedir que ele dá Laroyê, axé Laroyê, axé, gente Até o próximo vídeo, tchau!